Oi gente, tudo bem? Ó, eu vou fazer a batatinha frita aqui, que eu já liguei meu fogo, tá? E a dica que eu tenho aqui, ó, pro azeite não respingar na panela e colocar um pouquinho de amido de milho, ó, parece que é azeite limpo, eu coloquei agora. Daí você coloca um pouquinho assim, ó, e mistura no azeite, tá? Aqui o meu fogo já tá ligado e vocês vão ver, isso aqui daí não suja o fogão, né, não respinga aquela gordura no fogão, tá? Então essa foi a dica de hoje. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!